A Tree Parade foi apenas uma das novidades que a Câmara Municipal apresentou na 7ª edição da Semana do Ambiente de Estarranja. Uma semana que ficou ainda marcada por outras atividades, como a campanha de troca de lâmpadas. Uma ação dos munícipes mais conscienciosos puderam trocar as lâmpadas tradicionais por outras de baixo consumo. Até esta 7ª edição, a Autarquia deixou vários alertas para as questões ambientais, entre eles a eficiência e racionalização energética, os incêndios florestais, a construção sustentável, a reciclagem e a preservação ambiental. Ao longo de 7 dias, a Autarquia desenvolveu ações não só para os miúdos, mas também para os graúdos. E os graúdos voltaram a aderir em massa a mais uma descida do rio Antoã. O evento, que se realiza desde a 1ª edição da Semana do Ambiente, voltou a reunir muitos participantes e público. Foram quase 60 as equipas e 130 os marinheiros que desceram o rio. Há quem tenha participado pela 1ª vez e já tenha prometido repetir a experiência no próximo ano. Uma experiência muito boa, foi o primeiro ano que nós cá viemos. Fui aqui uma autoria de um colega meu, que fez o barco, a jangada que liga, e nós viemos experimentar. Muito boa, experiência muito boa, vamos continuar. Esta descida com barcos de todas as cores e feitios voltou a atrair milhares de pessoas até às margens do rio Antoã. Imaginação e ideias não faltaram nesta 7ª edição. O que é que representa o vosso barco com que navegaram hoje? Representa tipo uma agricultura azida, que a gente, pronto, como nunca ninguém tinha pensado nisso, não é? A gente este ano pensamos em praticar onde já estão os agricultores. Portanto, tem mesmo aqui uma horta no seu barco? Exatamente. Deu muito trabalho? Boa dito, um bocadinho de paciência, que também é preciso um bocadinho de paciência, não é? A descida do rio Antoã atrai também coletividades que fazem sempre questão de marcar presença. Parece-me que o Motoclube Saranjo nunca falhou a nenhuma descida, esta é 7 e 7 vezes o Motoclube esteve presente. E este ano não quisermos faltar também, como é evidente, a mais uma iniciativa, que acho que é muito engraçada e que, no fundo, até serve para nós conhecermos um bocado a beleza do nosso concelho, porque muita gente não conhece, eu pessoalmente não conhecia, foi a primeira vez que me aconteceu fazer uma viagem destas, que foi bastante agradável também, com um banho acompanhado e tal, mas tudo bem. A ideia de descer o rio Antoã partiu do Centro de Cultura e Desporto de Salreu, uma ideia que desde a primeira hora a Câmara Municipal de Estarraja quis enquadrar nesta Semana do Ambiente. Nós fazemos realmente não só o apelo à diversão e à originalidade das embarcações, mas fazemos-lo num ambiente natural, que as pessoas se divirtam num ambiente natural, respeitando o meio ambiente e valorizando a natureza e o nosso património natural, que neste caso o rio Antoã. A prova voltou a ser um sucesso. A prova correu muito bem, com muitos participantes, uma vez mais com muita alegria, muita imaginação. O número de participantes é equivalente ao do ano passado. Muito público a assistir, muita gente mesmo, foi muito agradável ver tanta gente a assistir à prova. Os concorrentes ficaram satisfeitos no final. Estamos contentes por termos organizado mais uma vez a descida do rio Antoã e esta sétima edição, que foi uma vez mais um êxito, digamos assim. A descida do rio Antoã foi apenas uma das muitas atividades e que a Câmara Municipal de Estarrã já apresentou numa semana inteiramente dedicada ao ambiente. F77... FDIPA CIMPATA 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 F somedu Obrigado.